E aí galera, Vanguard aqui com vocês e hoje a gente vai começar um detonado novo no nosso canal, detonado do bruxão com armas automáticas, também conhecido como cyberpunk, um jogo que tenta muito ser GTA V e falha miseravelmente nisso. Dito isso, vambora. O que vocês vão ver nesse detonado? Nesse detonado vocês vão ver a quest principal, a main quest, eu não vou fazer nenhuma side quest, então é um detonado de 30 episódios, o foco dele é como jogar o jogo de uma maneira super casual, sem estresse, com uma build que não vai te frustrar, que não é a melhor build do jogo com certeza, e é isso, pra gente ver se o pessoal do canal vai gostar do jogo, se vai ter interesse, se vocês vão querer uma temporada 2, uma temporada 3, pra gente fazer o resto das coisas. Temporada 2, provavelmente eu vou fazer alguma coisa mais complexa um pouco, demonstrar hack, demonstrar stealth numa profundidade maior, se ainda assim ainda tiver interesse no canal a gente faz uma temporada 3 em 100%, que é o caso do Fallout 4, tá? Dito isso, vambora. Esse aqui, tá gente, é o episódio 0, beleza? Quem quer pular direto pro gameplay, pode pular pro episódio 1, que vocês não vão perder nada. Eu só vou mostrar pra vocês as configurações do jogo, que ajudam quem tem PC mais lento, e a tirar esse efeito RTX forçado, desgramado, que esse jogo tem, e a gente vai poder criar o personagem, eu vou explicar pra vocês o porquê de tudo, o porquê do background e todo esse rolê. Se você não quer ver isso, pula pro episódio 1, beleza? Então, pra quem ainda tá vendo, vamos clicar aqui em settings. As coisas que são importantes você fazer. Aqui no gameplay, eu tô jogando com o M-Assist desligado, tá? De novo, isso aqui, esse jogo é um grande porte de console, tá gente? É por isso que no computador a performance dele é tão merda. Beleza? Esse jogo não foi feito pra rodar em computador, ele foi feito pra rodar em console. Isso daqui é a maior prova disso. Jogos que são feitos pra console, todos eles têm assistência de mira, porque se mirar num joystick não é fácil. Mouse e teclado, você não precisa disso. O jogo vem como padrão ligado, eu vou desligar, porque, bom, a gente tá num computador, tá certo? Master Race, confirmed. Outra coisa importante, performance aqui do Crowd Density. Isso daqui é a quantidade de população que tem no mundo. Isso envolve pedestres e carros, tá certo? Você colocar isso daqui no low, você vai descobrir que esse jogo é um jogo extremamente vazio, um mapa extremamente não interativo e morto, beleza? Então, o jeito artificial deles de te mostrar que o mundo é vivo é colocando como se você estivesse no centro de São Paulo ao meio-dia de segunda-feira, todo o tempo, tá? Motivo de eu rodar no high. O motivo é, toda vez que eu quiser pegar um carro e não chamar o meu carro, isso aqui facilita acelerar esse processo. Eu recomendo vocês jogarem isso aqui no Medium, tá bom? pra desafogar um pouco tanto o trânsito quanto a quantidade de pedestres. Isso faz o jogo ficar mais agradável, na minha opinião. Beleza? O que mais? Eu vou rodar com os tutoriais ligados. Obviamente, a gente vai estar com a censura de nudez, porque a gente tá no YouTube e não no Xvideos. É, vanguarda de detonados no Xvideos confirmed. E é o seguinte, tutoriais eu vou deixar ligado na temporada 1, que é essa, e vou desligar nas próximas. E se você não tiver com o saco pra ler as coisas, coloca Continuous Skip, que é só você segurar a tecla de Skip, que ele vai pular todos os diálogos. Obviamente, a gente não vai fazer isso na primeira temporada. Gráficos. O que tem de importante aqui no gráfico são duas coisas. Essas reflexões espaciais, coloca no Ultra, não deixa no Psycle, tá? A não ser que você tenha uma 3090. E aqui em cima, a gente vai desligar todas essas opções. Por quê, vanguarda? Porque é o seguinte, eu adoro lens flares. Só que, como esse jogo foi feito pra ser um tech demo de RTX, como todo jogo de RTX é, se você não tiver com o RTX ligado, que é o meu caso, eu tô numa 1080 Ti e não numa RTX, o jogo fica extremamente parecendo que tudo foi polido pra mostrar o efeito RTX. Os espelhos do jogo não refletem os personagens se você tiver RTX off. coisa que Duke Nukem 3D fazia na década de 90, tá legal? Mas tem que mostrar a tecnologia RTX, beleza? E, obviamente, Motion Blur é uma tecnologia que eu não sei nem porquê que os jogos ainda tem isso. Ninguém gosta, todo mundo desliga, beleza? Fora isso, o que mais? O vídeo. A gente tá jogando o jogo com o Vsync ligado, beleza? Com FPS máximo de 60. De novo, isso é pra dar estabilidade no vídeo pra vocês. Tela cheia 1080p com HDR e DLSS off, tá bom? Então, RTX, DLSS e HDR estão todos off aqui, ok? Língua. Eu tô jogando o jogo com áudio e as legendas em português, porém a interface tá em inglês e tem um motivo pra isso. A tradução do jogo tá muito boa na parte de personagens, com exceção do Redneck Baiano, que vocês vão ver daqui a pouco, lá pro meio do detonado. Mas a interface do jogo não ficou bem traduzida. Tem muito texto que ele te induz ao erro se você estiver jogando em português. Principalmente na parte de atributos. Então, pra eu não falar besteira nenhuma pra vocês, eu vou jogar com a interface em inglês. Vocês sabem que eu detesto jogar jogo em português por causa disso. Então, de novo, tenha um pouquinho de paciência comigo. Não vai mudar em nada pra vocês compreenderem a história e acompanhar o que eu tô fazendo. Eu explico pra vocês. Eu vou falar, lógico, em português as coisas, mas é pra qualidade de vida e por pró de detonado ser coerente. Ok? A interface. Eu tô jogando no modo de daltônico de tritanotopia. O motivo disso não é pra ser legal com os daltônicos. Se eu fosse, eu colocava... Se eu não me engano, é deutranotopia, o mais comum. Eu posso estar errado. Alguém que é daltônico meu canal vai me corrigir com certeza. Que ele deixa tudo roxo e vermelho. Se eu não me engano, é isso. Aqui, ele vai trocar essa cor azul bebê e rosa aqui por umas cores melhores. Se eu não me engano, é vermelho e verde. Beleza? Então, é por isso que eu tô fazendo isso. O resto aqui é tudo preferência pessoal. Vocês sejam felizes. E a última coisa que eu tô fazendo é o keybinding. Pra tacar granada, eu coloquei ele no botão do polegar. Eu recomendo muito que vocês façam isso. Coloca ele no botão do polegar do seu mouse pra você tacar as granadas de maneira mais eficaz com mais agilidade. Isso aqui é super útil. Tá bom? Então, é isso que eu queria mostrar pra vocês das configs pra quem quiser replicar o que eu tô fazendo. Se o gráfico tiver diferente pra você do que tá aqui, pra mim é por conta dessas escolhas. Isso daqui, quem tá jogando no console, Playstation 4 e Xbox One, acho que é isso, desliga esses quatro caras que vocês vão ver que o jogo vira da água pro vinho em termos de FPS. Tá beleza? Então, dito isso, New Game, a gente vai jogar no normal porque esse jogo tudo no Very Hard é esponja de bala. Tem como você fazer uma build de Glass Cannon que você mata qualquer coisa com a shot. Eu não vou fazer isso na Season 1 porque é uma build chata pra caramba de jogar, é chato de assistir e você precisa saber o que você tá fazendo no jogo pra brilhar com ela. A gente vai fazer um gameplay casual pra quem quer só jogar o jogo, se divertir e não se frustrar. Season 2, talvez a gente jogue no Hard e a Season 3, talvez seja no Hard ou no Very Hard, talvez, bem talvez nisso. Me conhecendo, as três vão ser no normal porque, sério, se o jogo fosse que nem Star Wolves, que aqui você enfrenta três inimigos, aqui quatro e aqui cinco, mas são o mesmo inimigo, beleza, eu jogava tudo no Very Hard, mas não é o caso. Isso aqui segue o pensamento do Division 2. Esse jogo é copiado o combate do Division 2 de cima e embaixo, tá? Como funciona? Na hora que você aumenta a dificuldade do jogo, os inimigos vão ter uma quantidade de HP estupidamente maior, tá? Então é assim, HP vezes 1, vezes 2, vezes 4. É isso que é a diferença. Eu não senti que eles fazem mais dano, eu não senti que você faz menos dano, eles simplesmente tem mais HP, tá? Que é o bom e velho esponja de bala, que é uma mecânica que em 2020 eu não sei por que diabo os devs ainda insistem, tá? Isso aqui pra mim é desenvolvimento preguiçoso, foi mal, tá? Com todo o respeito que os devs desse jogo merecem, mas é desenvolvimento preguiçoso. O jeito que você faz um jogo ser difícil é coloca mais inimigos, tá legal? Então, normal. Beleza? Aí aqui os backgrounds. Eu sinto a informar pra vocês, mas as decisões do jogador na main quest não influenciam praticamente nada. Tem duas quests só que é significativa a mudança, é a primeira quest do jogo e o final que o que você escolhe fazer modifica. Todas as outras decisões no jogo inteiro estão lá pra ser placebo. É pra dar uma falsa sensação do player de que ele tá influenciando a história. Na main quest, tá? Sai de quests, obviamente, em cinco dias eu não consegui fazer todas. Esse detonante sendo gravado dia 14 do 12, o jogo saiu dia 9. Eu não sou Deus pra ter em cinco dias jogado 100% do jogo, revirado cada pedra dele, não tem jeito. Se eu tivesse pego uma conta pré com 15 dias de antecedência, com certeza eu estaria falando com mais propriedade, mas meu canal tem 25 mil inscritos e empresa nenhuma vai correr o risco de vazar uma cópia de um jogo pra um canal desse. Eu entendo, eles têm razão, eu faria o mesmo, tá? Então, dito isso, o que muda dos seus backgrounds? Você vai mudar os primeiros cinco minutos de jogo, que é o prólogo, tá? Dito esse passagem, o Nomad tem o melhor deles por muito. Aqui você vai começar fora da cidade trazendo um contrabando, aqui você vai roubar um carro, e aqui você era o CEO da EA que vai ser jogado na rua como um lixo. Você vai ser traído e jogado na rua. O que muda dos diálogos? Você vai ter algumas opções especiais de diálogo e aqui você vai entender como as corporações funcionam e você vai poder dar conversas que não são nem um pouco relevantes, mas são diálogos diferentes, tá certo? Que todos eles levam no mesmo lugar, você não tem desconto em item, uma quest especial, um objetivo especial, muda como a quest é feita, esquece, não tem nada disso, tá? Então, aqui você vai saber falar com o pessoal corporativo melhor. Aqui você é um cara que cresceu nas ruas, você é um cara de classe baixa, tá? Em vez de classe alta e você vai lidar melhor com o pessoal que tá na rua, tá? Você vai saber falar melhor com o bartender, com esse tipo de pessoal, tá certo? É o oposto do corp, é o street kid. E o nomad? O nomad você é um forasteiro. Os seus insights de diálogo são os mais legais, na minha opinião, que você vê o mundo como alguém que não nasceu e cresceu em Night City, tá certo? É o mais legal. Fora que você começa a quest já fora da cidade, no deserto, você vai dirigir carro nos primeiros cinco minutos de jogo, coisa que esses dois aqui não fazem. E o street kid perdeu a chance de ser o melhor começo, porque você vai roubar um carro, que é um carro super raro, que segundo o jogo só tem três deles em Night City, e na hora que você vai dirigir o carro, você fala, pô, agora vai ficar legal. Não, o jogo te corta ali e acaba o prólogo, tá? Então, nomad, é o carro. Beleza? Aí aqui você escolhe o jeito que você nasceu do útero da sua mãe, que não é o jeito que você vai ser no jogo, tá? A gente vai escolher, óbvio, um homem, porque a gente não é paulão técnico de informática de 42 anos, e pra quem quiser, tá? O personagem da propaganda do jogo é esse daqui, esse é o Vincent da propaganda. É lógico que a gente vai modificar tudo. Primeira coisa, a gente vai fazer o pudim de morangue na sessão 1, tá? Que, pra quem não sabe, o universo do Fallout, a guerra nuclear, aconteceu dia 31 de outubro de 2077, no universo do Fallout. E eu tenho a seguinte teoria, que o cyberpunk, ele se passa num universo alternativo em que a geração do Twitter e a geração mimimi venceu, tá certo? Então, em vez da China e dos Estados Unidos serem potências militares, fodonas, em que as coisas resolvem na base da bala, não, eles resolvem na base da guerra de teclado, tá certo? Então, o gênero neutro venceu, tá? Ninguém, não existe mais homem e mulher, você não sabe se o cara vai ter se é um kinder ovo ou não, tá? Isso é normal, é o novo normal. Então, nesse mundo, não existe o pudim de morango, existe o pudim de morangue, tá? E a gente vai fazer o roleplay do pudim de morangue nessa. E antes que algum filho da puta reporte pro YouTube, isso aqui é uma brincadeira, leve como tal. Beijos de luz. Dito isso, eu sou a V. Voz feminina, tá? E curiosidade pra vocês, a voz do Keanu Reeves e do V é praticamente igual em português dublado. Então, é um saco você saber distinguir quem é quem quando eles estão falando. Então, a gente vai fazer a voz do pudim de morangue, tá? O tom de pele dele, claro, a gente tá numa geração em que você não pode mais ter preconceito, porque se você não nasceu negro, você obviamente tem preconceito, então a gente vai ser negro. De novo, é uma brincadeira, pelo amor de Deus, tá gente? O tipo de pele, é irrelevante o que a gente vai escolher, a gente vai pegar a 3, porque é o meu número favorito. O tipo de cabelo, a gente vai escolher o 11. Vanguard, por que 11? Porque é um atrás do outro, tá certo? A cor de cabelo, a gente vai escolher a cor mais sexy que tem no universo de Cyberpunk, beleza? Os olhos, a gente vai escolher o 11 também. Vanguard, tem alguma diferença entre os olhos? Não, tá? Eu só tô pegando o 11 pra manter a temática. Sobrancelha, é claro que ele não tem sobrancelha, tá? Porque vocês podem esperar, a gente tá em 2020. Até 2025, a moda nova vai ser não ter sobrancelha, porque sobrancelha é um negócio de machista opressor, beleza? O nariz, a gente também vai ser o nariz 11, e eu tô pondo 11 também, tá gente? Pra quem quiser copiar o pudim de morangue e seguir o detonado comigo à vontade, beleza? Tudo aqui a gente vai colocar 11, não tem motivo nenhum pra fazer isso, além de ser engraçado ou não ser engraçado, depende do seu senso de humor. A barba, a gente vai colocar a barba 11, o estilo de barba, a gente vai deixar no 3, beleza? A cor de barba, obviamente a gente vai pôr a barba do pudim de morangue, tá? Aquele é um menino que, sabe, ele faz amor com o bumbum, o cyberware dele a gente vai deixar ele off, as cicatrizes de face são off, as tatuagens é A11, tá? Porque A11, se o jogo deixar eu rotacionar com QE, né, porque console eu esqueci, tá? Então, ele foi nascido pra matar, beleza? Eu não faço a mínima ideia do que significa nusa, e eu não quero saber, tá? Então tá aí a tatuagem, vocês não vão ver isso nunca mais no jogo, mas é importante vocês saberem, tá? Então ele foi nascido pra matar, ok? É, sinistro, né? Os piercings, a gente vai colocar o piercing 11, beleza? A gente vai colocar a cor do piercing, obviamente a cor do pudim de morangue, né, porque ele tá numa geração mais avançada, 2077, futuro e agora. Os dentes dele, a gente vai colocar o 4, isso aqui é totalmente relevante, você quase nunca vai ver os dentes do seu personagem no jogo, sem maquiagem, tá? Porque nem em 2077 eu ainda gosto de maquiagem, então, beleza? Aqui a parte mais importante, as unhas, isso é o que você mais vai ver do seu personagem, então coloca uma unha, uma mão que você gosta, obviamente a gente vai colocar uma cor de unha, característica do pudim de morangue, beleza? O pessoal, quando eu tava fazendo live desse jogo, pra galera ver, eu fazendo a prex run, todo mundo mijava de hits aqui, eu não sei porquê. Obviamente, ele é do gênero neutro, então ele não pode ter mamilos, tá? Mamilos é um negócio que dificulta plástica, pra pôr silicone e tal, então eles decidiram em 2077 simplesmente tirar, beleza? As tatuagens, a gente vai colocar, assim que eu acertar qual que é que é a sua, não anotei o número porque eu sou uma batata, isso. A tatuagem número 1, tá? Que é a tatuagem mais bonitinha que tem, sem cicatriz, porque, obviamente, ele nunca foi pra guerra, tá? Ele é um menino que cresceu atrás de um teclado, brigando com os outros no Twitter, e esse aí é o pudim de morango, beleza? Tudo isso daí, nada era relevante, você podia fazer do jeito que você quiser, que não muda absolutamente nada pro jogo, é só sua tara sexual. Vanguard, sua tara sexual é essa? Não, é a tara do pudim de morango, tá? Então, dito isso, atributos. Se você não gastar esses 7 pontos, você tomou naquele lugar, tá? Você perde, o jogo vai te dar um aviso se você clicar em Next. O que a gente vai fazer? Eu vou distribuir os pontos pra eu não me confundir, e eu explico pra vocês, tá? A gente vai colocar 6, 6, 4, tá? Então isso aqui, pra mim, é o melhor start do jogo, eu vou explicar porquê. O que que Bore faz? Bore vai dar pra você 5 pontos de vida por ponto de atributo, 3 de estamina, aumenta o dano com um monte de arma exótica, que todas elas são milis, quando você estiver carregando uma Heavy Machine Gun. Vanguard, o que que são Heavy Machine Guns? É armas de torret, tá? Só tem uma delas no jogo. Você vai ter mais velocidade, e elas têm um yield melhor, tá? A dispersão fica menor, e por aí vai, tá bom? Então, inteligência. Eu tô explicando isso bem por cima, porque eu vou explicar melhor no jogo. O que vocês têm que entender do Bore é, pra build que eu vou fazer, o que muda é, 5 Health Points por nível, tá certo? A gente vai subir esse atributo até o nível 5, os dois primeiros pontos de atributo que a gente vai gastar vão ir aqui. E eu explico o porquê depois, tá? Inteligência. Inteligência é a build de Hacking do jogo. Hacking é uma das skills mais roubadas e poderosas do jogo inteiro. Você vai aumentar a sua capacidade de RAM em 4% pra cada ponto, o dano em 0,5% e a duração dos efeitos em 1%. Vanguard, o que que é a RAM? A RAM, aqui nesse cantinho onde eu tô passando o mouse, vai ter uns circuitozinhos que parecem clipe de Glock. Cada clipe é um ponto de RAM. Você precisa disso pra usar os Quick Hacks, tá certo? Se eu tivesse fazendo detonado em 100%, eu com certeza iria investir muito mais em inteligência do que eu vou investir nesse detonado pra vocês. Tá legal? Mas de novo, a gente só tá fazendo a Main Quest, o jeito de só zerar o jogo com a Main Quest é um pouquinho diferente do que você fazer 100%, tá bom? Reflexos. Reflexos é a build de SMG com rifle, que, diga-se de passagem, de longe é a melhor build do jogo, tá bom? Você vai fazer com que o seu personagem corra mais rápido, que é devastador de bom, tá certo? É escrotalizer, o quanto você correr rápido te ajuda no jogo, tá legal? Aumenta a sua evasão passiva em 1%. O que que é essa evasão, Vanguard? Se alguém tentar bater em você no melee, tem uma chance do cara não fazer dano nenhum, tá bom? Aumenta a chance de crítico em 1% e o dano de uma arma melee exótica em 3%. Beleza? Abilidade técnica. É a skill de crafting do jogo. O que ela faz é, deixa você usar granadas, tá certo? A build de granada depende da habilidade técnica. E a build de crafting. A build de crafting é pra você desmontar itens, poder fabricar itens lendários, etc, 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 e ela aumenta a sua armadura em 5% por nível de ponto. É relevante? Sinceramente, eu não sei, porque o jogo não te explica o que que a armadura faz. Ela é um número. Então, até alguém fazer data mining no jogo e descobrir o que diabo cada ponto de armadura significa, ela é só um número, tá? Eu não sei. Ela capeia em 999 e eu não faço a mínima ideia de quanto de DR isso é, tá legal? Diga-se de passagem, paciência é assim que o jogo funciona, detonado de dia 1 é assim. A gente tem muita coisa que a gente não sabe que a gente vai descobrir daqui 2, 3 anos, tá legal? Dito isso, a habilidade técnica tem um tipo de arma, que são as tech weapons, que atravessam parede. Esses carinhas se beneficiam dessa build, tá certo? Mas o motivo de eu colocar 6 de technical é pra pegar a perk point, eu mostro durante o jogo pra vocês, porque lá vai ficar mais claro, tá? E o cool é a build de stealth crítico do jogo, beleza? Pensa que ela é basicamente o atributo luck do Fallout 4. É mais ou menos isso. Ela aumenta o dano de crítico em 2%, ou seja, ela anda junto da build de reflexo, tá? Ela aumenta a chance de crítico com perks, ela aumenta todas as suas resistências, dano elétrico, químico, fogo, machismo, tá? Ela protege o seu personagem contra essas coisas. Ela aumenta o seu dano em stealth em 10%. O stealth desse jogo é muito mais parecido com Metal Gear do que é com Fallout e Skyrim, então é totalmente diferente. Eu vou fazer uma missão em stealth pra vocês verem como funciona. Não recomendo, é chato pra cacete jogar esse jogo em stealth. É literalmente memorização, quick save e quick load. Se resume a isso, o stealth desse jogo. Ele pune pesado você quando você falha com stealth. A build que anda junto de stealth é a inteligência, tá legal? O que mais? E por aí vai, também aumenta dano com uma das armas especiais, que é o Monowire. A Mantis Blades é a melhor arma melee do jogo, na minha opinião, pra single target. Porque um dos ataques dela, você fecha a distância entre você e o inimigo, você pula em direção a ele, que é muito útil. E o Monowire, ele é bom pra AOE, tá? Quando você tem um monte de inimigo fraquinho, o Monowire é devastador. São as duas armas milis boas do jogo. Só que vocês não vão ver nenhuma das duas nesse detonado, porque você costuma pegar elas perto do nível 30, e a gente zera o jogo perto do nível 20, 22. Beleza? Então essa é a nossa distribuição. Tem um porquê de tudo esses pontos, eu vou explicar pra vocês quando a gente entrar no jogo. Beleza? Então tenha certeza que você distribuiu todos os seus pontos, é importante. Beleza? E aí agora a gente vai confirmar e vai entrar no jogo. Beleza? Porém, isso é o episódio 1, onde a gente vai começar o jogo. Tá aí pra vocês as características básicas do personagem, e a gente vai retomar o próximo episódio a partir daqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio introdutório, eu tentei explicar o máximo de coisas possíveis pra vocês, sem deixar o trem muito amarrado. Deixa aquele like, se inscreve no canal se você gostou do conteúdo. Esse jogo aqui, desde que a comunidade do meu canal receba ele tão bem quanto recebeu o Fallout 4, vai anos no canal ainda, a gente ainda vai fazer ele em 100%. Se o pessoal não gostar, bom, Fallout 4 tá aí, tem outros jogos bons que eu quero trazer pra vocês, a gente encosta o jogo depois da season 1 e continua. O pessoal adora me surpreender nesse canal, por exemplo, Neo Scavenger, que é uma série que eu achei que não ia virar nada, é uma das mais vistas, e séries que eu achei que iam ser super bem vistas, que eu não vou citar nomes pra não criar problema, são séries que tancam view que nem um tijolo, então depende de vocês a quantidade de conteúdo que a gente vai fazer nesse jogo, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, aquele abraço e até mais.